Música Vai ficar ligando por aqui dizendo que a namora dela se eu sei que ela nunca teve É, ela tem e a gente vai namorar sem senhora, viu? Eu vou logo avisando a senhora Mas eu não deixo A gente namora escondido Escondido o que? Eu vou vigiar ela agora? Vou levar ela no colégio Sim Vou buscar ela no colégio Sim E ela não sai mais de casa Na hora do recreio a senhora vai ficar com ela também? Não, claro que não, o que eu tenho que fazer em casa Então eu fico Que conversinha é essa, rapaz? Ficar ligando por aqui pra casa e dizer que namora com a minha bebê A senhora não está sendo educada como sogra